Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Stephanie, professora de história e se você está aqui nesse vídeo é porque você já viu o outro vídeo em que a gente conversou sobre a história oral, ou seja, a história que é transmitida através da fala ou do canto. E naquele vídeo a gente começou a entender isso, que esse tipo de história faz parte da história, é considerada história e que é um jeito que muitas sociedades utilizam para transmitir suas ideias, suas culturas, tradições, jeitos de fazer as coisas, enfim. A lista é enorme e a gente já falou sobre isso. E naquele vídeo eu trouxe um desafio para você, que era pesquisar, ou seja, lembrar aí na sua cabecinha que histórias orais você conhece e valia tudo. Valia a história sua, valia a história da sua família, valia a história de algum colega que te contou ou até mesmo lendas, mitos que você conhece. O desafio era para a gente parar e pensar, refletir, que a história oral faz parte da nossa vida sim. Não são só de povos distantes, não fazem parte do passado. Mesmo com a escrita, mesmo com tantas tecnologias, a gente ainda utiliza esse tipo de história para guardar memórias e para continuar passando as memórias para frente, para as próximas gerações. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a medição de tempo. Peraí, é possível medir o tempo? Para, calma, respira. Ainda não encontraram nenhum controle de parar o tempo, nem nada. Se você encontrou, se você descobriu, me conta, tá? Porque eu não descobri isso ainda. Mas o que a gente vai conversar aqui são as tentativas da sociedade de tentar entender o tempo. Quando a gente fala em medição de tempo, a gente também fala sobre os calendários. Aqui eu trouxe um exemplo de calendário para vocês. É um calendário de mês, ou seja, a gente vai mudando conforme os meses, os dias. Mas uma coisa é, eu uso esse calendário aqui e outros também. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de calendário, de agenda. A gente usa isso para se organizar. Então, uma coisa a gente começa a entender. O calendário, essa medição de tempo, foi utilizada pelos seres humanos para se organizar, para criar uma rotina, para que as pessoas conseguissem parar e pensar. Nossa, o que eu tenho para fazer? Quanto tempo vai demorar? E foram criadas pelas diferentes sociedades, diferentes tipos de calendário. Mas como que eles surgiram? Eles surgiram a partir da observação da natureza. Porque sabe quando a gente para e olha, e percebe que existem diferentes estações do ano, percebe que existem estações que tem mais flores, estações que as folhas caem. Ou quando a gente percebe que quando a gente acorda, o sol está em uma posição e no final do dia ele está em outra. É essa a lógica. As pessoas começaram a entender que a natureza demonstrava sinais que existia uma mudança de tempo. E um dos primeiros relógios que foi inventado para tentar medir esse tempo foi o relógio de sol. Mas vamos entender três tipos de calendários diferentes? Vamos lá. Existe o calendário solar. Nada mais é um calendário baseado no tempo total que a Terra tem que dar para dar uma volta no Sol. E esse tempo dá aproximadamente um ano nosso. Existe também o calendário lunar, que é um calendário baseado nas fases da Lua. E o mês para esse calendário tem aproximadamente 29 dias. E existe também o calendário lunisolar, ou seja, Lua mais Sol, certo? Que junta esses dois. E se baseia nos movimentos da Lua, ou seja, nos meses a partir das fases da Lua. E também na volta em que a Terra dá ao redor do Sol. É sempre muito legal a gente pensar nesse assunto para perceber que as pessoas têm diferentes formas de contar o tempo. E que o jeito que elas enxergam o tempo, muitas vezes, pode não ser o mesmo que a gente. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Até!